Olá, e dando continuidade à nossa aula sobre a história dos instrumentos musicais da orquestra, eu não poderia deixar de falar desse grande gênio, desse homem que acabou marcando a história da música e elevou o caminho da música de uma forma bastante representativa. Depois desse compositor, tudo na música mudou, tudo na música acabou ficando de uma forma muito mais expressiva do que já era. Pois bem, esse compositor não tem quem não conheça ele. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a sua música acabou sendo usada em caminhões de gás. Quem não conhece por Elise? Quem não conhece pelo menos uma de suas nove sinfonias? Pois bem, esse compositor é esse homem aqui, ó, Luc de Van Beethoven, um grande gênio da história da música. Eu acho engraçado esse boneco, porque geralmente os bonequinhos de Beethoven vêm com essa cara assim, ó, meio bravo, enfesado. Mas isso representa um pouco a sua personalidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Beethoven e da sua grande personalidade. Ele foi conhecido como um compositor um pouco mal-humorado, um compositor que não tinha muita paciência de lidar com algumas situações na sua época. Mas nós vamos entender o porquê de tudo isso. E para falar um pouquinho sobre Luc de Van Beethoven, vamos falar aonde ele nasceu. Beethoven nasceu no dia 17 de dezembro de 1770, em Bonn, na Alemanha. Uma época muito conturbada. Primeiramente, ele vem de uma família um tanto quanto problemática na questão do seu pai, que era um músico fracassado e um cantor, inclusive, fracassado. E ele era alcoólatra. E por conta disso, Beethoven sofreu muito, desde criança, nas mãos do seu pai, que era um homem bastante violento. Então, ele apanhava constantemente do seu pai. E essas agressões eram diárias, porque Beethoven queria que o seu filho fosse o que ele nunca conseguiu ser. E, na época, estava em evidência um compositor austríaco, que era Mozart. E Mozart, desde que nasceu, ele foi musicalizado pelo seu pai, o Leopold Mozart. Mas, aos 3, 4 anos de idade, Mozart já tinha um desenvolvimento musical muito elevado. Com Beethoven foi um pouco diferente, né? Mas, ele já mostrava, sim, uma personalidade boa para a música, um desenvolvimento técnico. Mas, ele não queria seguir os caminhos, é claro, com a sua personalidade. Nós estamos falando de um sagitariano. 17 de dezembro, um sagitariano de personalidade forte. Então, ele acabava afrontando seu pai, que obrigava ele a estudar durante horas e horas. E isso acabava prejudicando o convívio com seu pai. Beethoven fugiu várias vezes de casa. E, por conta disso, desde cedo, por seu pai ser um alcoólatra, gastava todo o dinheiro com bebida, com mulheres. E ele, desde cedo, então, tinha que levar dinheiro para casa para sustentar os seus irmãos. A sua mãe, ele amava muito. Ele acabou perdendo a sua mãe. Se eu não me engano, a mãe de Beethoven morreu de tuberculose, uma doença muito comum para a época. E isso deixou o compositor bastante triste. E como se não bastasse todo esse contexto familiar, um tanto quanto trágico, Beethoven vem de uma época de muitas guerras. Temos que entender que, no ano de 1789, Beethoven já estava, já era um músico. E, nesse ano, estoura a Revolução Francesa. Então, no ano de 1789, estoura a Revolução Francesa, aonde todo o processo político começou a mudar, não só na França, mas respingou em toda a Europa, principalmente na Áustria. E isso dá por conta da rainha Maria Antonieta, casada com o rei Luiz XVI da França, ser irmão e ter um parentesco ali com o imperador José II da Áustria. E depois, esses casamentos eram todos arranjados, né? E isso acabou prejudicando um pouco algumas cortes que eram ligadas à França. E é claro que a Revolução nenhum país conseguiu segurar, pois novos conceitos de ideias acabaram sendo exploradas dentro de uma palavrinha que chamamos do iluminismo, das luzes, a época das ideias, as grandes ideias, que estavam aflorando na cabeça dos artistas e dos filósofos também. E é claro que Beethoven fez parte dessa grande filosofia. Ele, como um grande artista, ele percebeu que a sua música não poderia ser mais clássica, não poderia ser mais aquela música voltada tanto para a corte, para os palácios, enfim. Ele tinha que mudar o curso de qualquer forma. E é claro que, diante dessa questão, Luc de Van Beethoven acabou fazendo uma música bastante representativa para a época e que acabou ficando até mais popular. A música para o povo, onde tinha, sim, uma pitada de igualdade, liberdade, fraternidade, e ele conseguiu colocar isso em suas sinfonias, principalmente na sua terceira sinfonia, A Heroica, aonde ele dedicou ao próprio Napoleão Bonaparte. A ligação de Beethoven com Napoleão Bonaparte foi muito grande, porque quando os reis da França foram guilhotinados, houve, então, um movimento na França para restabelecer a ordem aonde um tirano, que depois se tornaria um tirano, é claro, ele fazia parte da alta cúpula do exército da França, ele, então, acaba se proclamando imperador da França. E Beethoven dedica essa sinfonia a Napoleão, achando que ele ia ser um grande libertador. Mas quando Napoleão Bonaparte invade a Áustria, a sua... aonde ele tinha grandes amigos, aonde era o centro cultural da Europa, e Viena é totalmente devastada pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte, ele fica tão furioso que ele acaba riscando essa partitura, essa sinfonia, e isso acabou ficando um Marte para as obras de Beethoven. Podemos dizer que Beethoven foi, então, a ponte do período clássico para o período romântico. Quando a gente escuta Beethoven, na sua fase inicial, às vezes, a gente já tem uma certa ligação com Mozart, até, mas, no meio dessa transição, acaba ficando um pouco confuso diante da sua forma de escrita. A sua sinfonia terceira, por exemplo, ela é muito comprida e bastante imponente. Beethoven usa os instrumentos de percussão. Lembra que eu falei para vocês sobre a família da percussão? A Beethoven usa de forma, assim, total. E os metais, também, nas sinfonias de Beethoven, são bastante usados. E isso acaba tornando a música de Beethoven que a gente pode chamar de Tempestade e Ímpeto. Pois bem, alguns não curtiam muito essa forma de escrita, porque o povo não entendia muito. Principalmente, é parte da elite da época que estava acostumada com o estilo de música Mozartiana, a música de Heinden, de Mozart. Mas, quando Beethoven estreia a sua terceira sinfonia, Heinden, já bem debilitado e velhinho, sentou-se bem à frente para ouvir a sinfonia e, ao terminar, ele disse a Beethoven, a partir de agora, a música torna e toma um outro rumo. Enfim, ele estava correto, porque, diante das sinfonias e das escritas musicais que vêm pós a terceira sinfonia, Beethoven acaba colocando sempre uma grande surpresa na sua forma de escrita musical. Beethoven tinha uma perfeição muito grande e ele não era um compositor como Mozart, que escrevia muitas peças de uma vez só, tinha uma facilidade muito grande de escrever. Beethoven sim tinha uma facilidade de escrever, mas ele era bastante perfeccionista e, com isso, ele demorava muito tempo para escrever uma obra para outra. Então, ele acabava demorando bastante tempo para escrever uma sinfonia ou uma peça, uma sonata, enfim, um compositor bastante complicado no sentido de desorganização. Ele era muito desorganizado com as suas partituras, tanto que, depois que Beethoven morreu, teve um grande quebra-cabeça para reeditar algumas peças de Beethoven. Beethoven também marcou o seu tempo mudando a história do minueto. É o minueto que era dançado lá na França pela corte já desde o Luís XIV, Luís XV e Luís XVI do rei guilhotinado. Então, ele acaba dando um fim na forma da escrita do minueto e transforma no esquerzo, que é uma forma de compasso, um pouco meio que no contratempo, aonde os nobres não podiam mais dançar. Tudo mudou. As perucas deixaram de existir, vieram as cartolas, os vestidos enormes deixaram de existir e vieram, então, os vestidos mais, um pouco menores e, não só na moda, como na pintura, na literatura e, principalmente, na música, começam a tomar uma forma mais romântica e muito diferente de se pensar e de se fazer também. Pois bem, eu falei para vocês que Beethoven fez só nove sinfonias e ele marcou a sua nona sinfonia, que foi a sua última, que ele escreveu no ano de 1824. A nona sinfonia foi estreada, se eu não me engano, nessa época, e ele colocou um coral em sua sinfonia. Isso nenhum compositor havia feito, colocar um coral em uma sinfonia, isso foi algo assim, uma cartada de mestre de Beethoven. E, e não só isso, ele mudou tudo, tudo, referente à música. E é claro que nós podemos dizer que existia uma música antes de Beethoven e pós-Bethoven. Beethoven só foi compreendido muitos anos depois, com praticamente uma escrita contemporânea e uma música totalmente descritiva, uma música que vai contar história, que vai escrever, que vai falar. Falar de Beethoven é muito gostoso, porque Beethoven, ele marcou a sua época de todas as formas que podemos imaginar. E, como se não bastassem todas as guerras, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, os conflitos que vieram pós-Napoleão, porque os países foram todos invadidos e o mapa europeu ficou todo confuso, ainda ele teve que lidar com um problema pessoal muito grande. Beethoven foi o único compositor que ficou surdo. surdo. Pois bem, quando a gente fala de um atleta que perde as pernas, por exemplo, em um acidente, que é o seu aparelho de trabalho, quando a gente fala de uma pessoa que perde a visão, e quando a gente fala de um compositor como Beethoven que fica totalmente surdo. Temos que entender que Beethoven não nasceu surdo, ele ficou surdo. Existem muitas polêmicas sobre a surdez de Beethoven. Algumas delas é que ele teve uma infecção por falta de higiene mesmo, naquela época não se tomavam muito banho. E também alguns falam que Beethoven ficou surdo por conta do seu pai que batia constantemente em seus ouvidos e com isso ele acabou tendo problemas auditivos. Ele foi ficando surdo. E não tem como explicar a genialidade de Beethoven porque um gênio não tem como a gente definir. O que sabemos é que Beethoven compôs as suas principais peças totalmente surdo. Tasta vermos a nona sinfonia e foi um grande problema para Beethoven conduzir a nona sinfonia. como ele podia reger a sua peça sem ouvir nada. Mas ele sabia através das vibrações dos instrumentos musicais. Sacou? Através das vibrações dos instrumentos e da orquestra e do movimento ele sabia tudo que estava acontecendo. A comunicação com o compositor era terrível porque ele tinha que andar com uma prancheta onde as pessoas tinham que escrever para ele falar para ele poder entender. E ele falava muito alto porque ele era surdo e as pessoas entendiam que ele era muito grosso e não ele não ouvia mas Beethoven passou por uma determinada rua e as pessoas cumprimentavam o compositor e ele então passava reto e nem falava nada porque ele não ouvia e acabou tendo como um compositor grosseiro sem educação mas na verdade ele tinha um problema interno e pessoal muito grande que era lidar com a sua surdez eu vou contar para vocês uma passagem de Beethoven dentre das várias que já aconteceram com ele foi um nobre um homem muito rico e importante da sua época que acabou convidando o compositor para tocar em seu palacete Beethoven decidiu ir era uma viagem um tanto cansativa então Beethoven ao chegar subiu em seus aposentos para descansar alguns convidados chegaram mais cedo então o anfitrião da casa chamou seus empregados e disse suba e manda Beethoven descer para tocar alguma coisa subiram bateram na porta dos aposentos de Beethoven ele atendeu educadamente então recebeu a notícia de que era para ele descer para tocar é claro que Beethoven disse que não o tempo era um sagitariano ele falou não agora eu não vou eu vou descansar não é o horário e os empregados então desceram e falaram para um anfitrião da casa que Beethoven não iria descer para o estado descansar então o dono da casa disse pois suba e traga uma força Beethoven ouviu isso e ao ouvir isso ele estava no segundo andar ele teve que escalar a janela abriu a janela foi descendo e foi embora a pé isso mostra a personalidade do compositor outra coisa aconteceu com Beethoven isso foi logo após a revolução francesa onde esse movimento da aristocracia estava muito baixo tudo que era aristocrático não era muito bem-vindo na Europa por conta da revolução e em um dos passeios com seu grande amigo o escritor Goethe Beethoven estava caminhando com ele e passa uma carruagem carruagem real com os príncipes da família real e todos tinham ania na época de reverenciar Goethe reverenciou a comitiva real e Beethoven ficou de costa pois bem Goethe ficou tão surpreso e falou mas Beethoven como assim você tem que reverenciar vossa alteza acabou de passar com a sua comitiva a família real então ele vira para Goethe e fala me surpreende muito você é um grande escritor com a inteligência que você tem ainda ter hábitos antes da revolução francesa não é nós que temos que reverenciar a eles mas são eles que tem que reverenciar a nós o povo isso já era ideias iluministas do próprio compositor um grande gênio vale a pena escutar Beethoven vale a pena gostar de Beethoven tocar Beethoven cantar Beethoven enfim espero ter ajudado vocês e escutem música apreciem a música assistam a orquestra e aí ó uma deixa Beethoven comecem com ele vocês não vão se arrepender de ouvir e de aprender e de estudar esse grande gênio da história da música que morreu em 7 de maio de 1824 deixando um legado aí na história da música a morte de Beethoven foi totalmente diferente de Mozart no enterro de Mozart Mozart foi enterrado numa vala comum e ninguém foi em seu velório por conta do processo até mesmo histórico do compositor que acabou não ficando muito em evidência no final de sua vida mas Beethoven foi diferente Beethoven era aclamado foi exaltado a guarda real teve que separar a multidão que queria invadir para dar o seu último adeus a Luct van Beethoven e um dos compositores que admirava muito Beethoven conseguiu carregar uma de suas alças em seu caixão que foi Schubert um grande abraço a todos e uma boa música e aqui vamos começar com Beethoven viva a música um grande abraço e até a próxima até mais pessoal tchau